Bom dia, aqui é Remo Noronha, com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto Destruir as Olimpíadas de Matemática do ano de 2023. Estamos no nível 3, que corresponde ao ensino médio. Essa é a questão de número 13, que diz o seguinte. A figura a seguir é formada por quatro quadrados. A medida do segmento destacado vermelho é dois. Está aqui, olha lá, bonitinha. Qual é a soma das áreas dos quadrados azuis? Bem, vou chamar essa medida aqui de A. Obviamente, como é um quadrado, essa medida aqui vai ser A. Essa medida aqui eu vou chamar de C. Essa medida aqui eu vou chamar de C. Essa medida aqui eu vou chamar de B. Como é um quadrado, essa medida aqui também vai ser B. Essa medida aqui também vai ser B. Essa medida vai ser B e essa medida aqui vai ser B. Legal? não vou me preocupar com a linha de cima não enxergamos primeira relação é bem imediata essa medida aqui toda eu posso enxergá-la de duas formas eu posso pensar que é A mais C ou posso pensar que ela é B mais B então daqui eu já posso dizer que 2B é igual a A mais C como a pergunta qual é a soma dos quadrados azuis eu vou ter que em algum momento me livrar desse B então já vou deixar aqui engatilhado a ideia de que B vai ser A mais C dividido por 2 adiantando esse raciocínio aqui porque eu tenho pouco espaço nesse canto e isso aqui vai ser útil lá adiante se você não enxergou aqui não se preocupa não que quando chegar o momento eu vou mostrar para vocês esse triângulo aqui é pitagórico sendo que essa medida aqui é B então repara aqui que essa medida aqui desse cateto vai ser B menos A isso porque essa medida aqui é A daqui para cá então A mais B menos A volto até a medida B enxergamos isso? se isso não é muito fácil para você chama de X e você tem que X mais A é igual a B chegando à conclusão de que X é igual a B menos A do mesmíssimo jeito legal? seja como for enxergando direto ou usando esse artifício você sabe que esse cateto aqui é B menos A aí eu vou aplicar pitágoras B menos A ao quadrado mais B ao quadrado vai ser igual a 2 ao quadrado e 2 ao quadrado é 4 só que eu quero me livrar do B é a hora que eu disse que eu ia precisar desse raciocínio porque a pergunta é quanto é A ao quadrado mais C ao quadrado então vou me livrar do B agora substituindo aqui vai ser A mais C dividido por 2 menos A ao quadrado mais A mais C dividido por 2 também ao quadrado é igual a 4 desenvolvendo essa criança daqui eu vou ter que A mais C deixa eu apagar o cantinho daqui que ficou muito poluído tá e esse raciocínio já está vencido senão vai atrapalhar a visão de vocês ó A mais C dividido por 2 menos 2A dividido por 2 o MMC dessas crenças aí é 2 e A mais C dividido por 2 ao quadrado tudo isso é igual a 4 então olha só C fica quietinho A menos 2A é menos A então C menos A dividido por 2 ao quadrado mais C mais A ou A mais C tanto faz porque a ordem dos tratores não altera o viaduto ao quadrado é igual a 4 agora eu vou usar aquele produto notável que A mais B ao quadrado é o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo se aqui o sinal for negativo o sinal negativo vai vir para cá então desenvolvendo aqui eu vou ter que C ao quadrado menos 2AC mais A ao quadrado aqui fica A ao quadrado mais 2AC mais C ao quadrado dividido por 2 ao quadrado é 4 quando você eleva ao quadrado eleva ao quadrado todo mundo e aqui também eleva ao quadrado todo mundo como o MMC já é 4 eu posso botar 4 aqui sem nenhum problema agora a mágica acontece porque você vai poder se livrar do A do fator AC aqui porque eles são iguaizinhos dão-se as mãos e vão embora aí fica A ao quadrado mais A ao quadrado aqui ó então 2A ao quadrado C ao quadrado mais C ao quadrado 2C ao quadrado é igual a multiplicando cruzado 4 vezes 4 16 colocando 2 em evidência eu vou ter que A ao quadrado mais C ao quadrado multiplicado por 2 é igual a 16 mais uma vez deixa eu apagar aqui algo que pode deixar poluído a resolução dividindo todo mundo por 2 eu chego à conclusão de que A ao quadrado mais C ao quadrado é igual a 8 então vai lá marca letra D de drosófilo amelonogaster a mosquinha da banana em uma solução que surpreende pelo fato de que você não precisa saber exatamente quem é A exatamente quem é C e na verdade nem é exatamente quem é B é só a relação entre eles para poder matar essa linda 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 questão olha estou batendo palmas aqui para a banca das olimpíadas de matemática vida que segue lembrando sempre que aqui a gente tem aula todo santo dia pedindo para você deixar um like para fortalecer o trabalho do velho compartilha com os amigos se gosta do trabalho com os inimigos se não gosta tanto assim drive no canal com um montão de recursos para te ajudar e no mais aquele enorme aquele gigante aquele abraço e no mais